Olá, amigos do programa Home Center, o quadro da vez é o Pintão do Sete. E vocês sabem que o Pintão do Sete, o oferecimento é exclusivo do Grupo Desmonza. Desmonza, oito lojas da nossa capital para melhor lhe atender. Nós estamos aqui na Desmonza da João Goulart. E quem me atende, Anderson Guimarães, a Férias do Dia. Tudo bem, Anderson? Bom dia, Marcão. Eu queria, assim, te agradecer pela sua colaboração no programa. E pedir para que Deus cuide você no passamento da sua avózinha, querida. Tranquilo, obrigado. Um abraço, como é que é o nome dela? Dona Francisca. Dona Francisca, vai morar no céu, minha querida. Deus abençoe a senhora muito. Amém. Vamos trabalhar? Bora. Hoje nós vamos falar do que, Guimarães? Hoje nós vamos falar da linha de vernizes, Marcão. Vernizes, vernizes ou subvenil? Exatamente. Nós temos quantos vernizes, qual o tipo, qual o uso? Nós temos sete tipos de vernizes. Vamos lá. Primeiro, o que você vai falar? Eu quero falar do verniz marítimo. O verniz marítimo. Tem um verniz de uso interno e externo para a área de maresias. Nós não temos essa questão de maresias aqui, que é a gruma. Mas umidade, por exemplo, do rio madeira, essas coisas, é o uso marítimo. O uso marítimo. Vamos lá. Aí tem o estanque, que é você que quer pintar uma escada, quer pintar um deck. Onde é a grande circulação de pessoa. Exatamente. O estanque. E aí tem o copal, que é o tradicional, né, Marcão? Certo. Certo. Tem o filtro solar. O filtro solar. É, que é você que quer fazer uma pintura externa. Onde vai receber. Sol, chuva. Ele demora mais a desbotar, a descascar, a trincar. Vamos lá. E tem o ultra proteção, né, que ele é um pouco a mais que o verniz triplo filtro solar. Ele tem uma proteção de oito anos. Oito anos de garantia. Oito anos de garantia com uma película inteligente. Ele não racha com facilidade. Ele não desbota com facilidade. É o fato dele. Dura um pouco mais. Garantia de oito anos. O nome já diz, né, Marcão? Ultra proteção, né? Ultra proteção. Esse verniz, aquele verniz que você vai botar no banco aí da sua varanda, onde sua esposa acerta. Esse é o verniz pra durar mesmo. É, de novo. E hoje a gente tá numa inovação, né, Marcão? Hoje a gente tem também o verniz à base d'água. Nossa, a base d'água é inédito, né? Geralmente ele é a base de solvente, né? Isso. Ele é lançamento. Você que não quer que fique com aquele cheiro de tina, de água raiz, com odor mais forte, quer fazer uma pintura dentro de casa, uma porta, um artesanato, e não quer ter o problema do cheiro, tem o verniz à base d'água, o seca rápido se chama, né, né, Marcão? Verniz à base d'água, e até pelo fato dele ser a base d'água, a secagem dele é ultra rápida. Exatamente. Ó, você quer pintar a porta da sua casa, aí dentro de casa, aí, se pintar de manhã, provavelmente à noite já pode usar o quarto. Já pode usar tranquilo, sem problemas. Olha que beleza, gente. Geralmente o uso do verniz em maranhas é pra madeira. Pra madeira. O uso em madeira, tem gente que faz uma aplicação em concreto, às vezes quer dar um brilho diferente, mas o indicado é madeira, Marcão. Ele é feito exclusivamente pra uso em madeira. Madeira. Então, no programa de hoje, nós falamos de toda a linha de verniz da Subnil, né, né, Eduardo? A Subnil é a fera aqui. É a melhor tinta do Brasil, como se diz, né, Marcão? Obrigado. E, Maranhão, prazer em tê-lo no programa, é uma alegria te receber. Diretamente aqui da Desmãozinha da Jungular, foi o quadro Pintando o Set pra você no programa Home Center.